E aí pessoal, o vídeo de hoje vai ser o review de uma das próplicas que eu não tinha feito ainda um vídeo Eu tinha feito do Kuti Munrodo, do Crystal Star e dos Moustique Nossa, minha memória tá péssima Enfim, eu tinha feito um review deles, mas esse, o Spider Heart Munrodo, eu ainda não tinha feito Porque ele chegou bem depois daquele vídeo, né? Então eu vou mostrar pra vocês como é que eles funcionam Como eu disse pra vocês, eu não tô comprando tudo, sei lá no mundo Eu compro coisas que eu, assim, preciso, entre aspas, assim, pra mim são essenciais No caso, os cetros e broxas, pra mim, pro cosplay é muito essencial, muito importante Porque eu acho que fica muito legal nas fotos Então, esses eu compro sempre que eu posso, óbvio, né? Não é assim, saio comprando, quem der No caso, eu recomendo vocês a comprarem num site nacional Porque internacional tá sendo muito caro Sem contar que isso não passaria sem taxa É muito difícil Você tem que ser muito surtudo pra passar um cetro desse tamanho sem taxa Tem muito site nacional, até Mercado Livre Eu vi essa própria capô por 410 reais, assim, 420 com frete Então tá valendo muito mais a pena do que importar Importar sai o quê? 500 reais se você não for taxado Bom, vamos começar com os sons que ele faz, no caso É... eu tirei a capa de trás pra ligar ele e ver o som que ele faz Mostrando o vídeo Deixa eu apoiar ele aqui pra ficar mais fácil Bom, ele tem dois botões Um, ele regula É esse Ele regula Ele tem 4 módulos Aqui seria o módulo de volume pra você aumentar ou diminuir aqui, tá? Viu? Esse é o volume maior Tá, e aqui é o módulo que você escolhe O primeiro módulo é o golpe com voz, golpe sem voz Só o finalzinho do golpe E o brilhozinho, digamos assim, né? Vamos nomear assim Vou colocar primeiro com voz Sendo que esse é o ataque dela sem ela estar super Ou seja, de Sailor Moon roupa clássica Uma coisa interessante sobre esses excetris Gente, é que o som sai daqui Por isso que ele pode parecer um pouco mais baixo que os outros Porque o som dele é daqui Dos outros Por exemplo, no Crystal Star sai da frente do broche Então parece que ele é mais alto Enfim, cada seto sai de um lugar o som, né? Esse ficou mais discreto por sair de cima Eu vou pular o módulo Do sem voz Porque eu acho sem necessidade Vamos por só o brilhozinho E o fim do golpe Agora, gente, tem uma coisa interessante Eu pulei esse módulo aqui sem voz, né? Porque é só o som Porém, tanto esse módulo quanto esse Quanto a versão de Super Que eu vou mostrar logo em seguida Eles têm um segredo Se você apertar e segurar o botão No final, aparece um monstruozinho Saindo da gema Como no anime Eu vou segurar e apertar Escutem o final do golpe E aí E aí Agora, melhor depois disso. Esse é um segredo que eles colocaram que muita gente que tem a próplica há tempos nem sequer sabe, então agora vocês sabem. Pra mudar pro módulo de super é o botão secreto que você aperta aqui, ele já mudou o módulo. Vamos selecionar. Vamos selecionar. Vamos selecionar. Vamos selecionar. Vamos selecionar. Vocês devem ter notado que ele brilha nas sete cores do cristal arco-íris assim como a próplica Moon Stick. Eu achei isso sensacional. Vamos selecionar. Bom, o mesmo segredo, segurando e apertando. Vamos selecionar. Vamos selecionar. Vamos selecionar. Vamos selecionar. Vamos lá. Exatamente o som do anime. E para finalizar, o brilhozinho, né? Lindo nas cores. E o final do golpe, que eu adoro esse golpe da S, esse som. Bom, gente, esse é o review da Próprica. Eu, particularmente, nos anos 90, não gostava muito dos setos que faziam, porque era em escala muito pequena. Era altamente de criança. Era notório que era de criança. Mas essas novas Própricas que eles fizeram, é a escala real. Realmente, como se esse norma existisse e fosse feito um tamanho real para o que ela usa realmente. Então, assim, estão perfeitos, gente. Por mais que, assim, muita gente implicou por ser rosa aqui no anime vermelho e tudo, mas eu acho que isso depende muito da pintura também. Mesmo sendo vermelho no anime, muitas imagens na época também saiam rosa. Então, sei lá, isso não foi um problema para mim. Até porque eu amo rosa e eu achei que ficou muito mais bonito o rosa. Eu só achei isso incoerente porque a Próprica do Cálice, eles fizeram vermelhão. Então, se destaca uma coisa da outra. Achei isso um erro meio chato, assim. Ou eles faziam tudo padrão rosa ou tudo padrão vermelho. Não misturaram. Enfim, vamos entender a Bandai, Tamashii, enfim. Bom, gente, esse é o review. Ela vale super a pena, lembrando que comprando em site nacional, porque internacional, ultimamente, não tem valido a pena, não. E vamos falar por, assim, por alto dessa base. Tudo bem que ela é linda, chama muita atenção para quem gosta de deixar exposta. Eu, particularmente, não gosto de deixar pegando poeira. Aliás, eu tenho, por o meu seto do ano 90 ter descascado todo dourado, eu nem sequer encosto nas partes douradas, as partes metálicas, porque eu tenho muito medo de descascar. Então, eu não gosto de ficar pegando, deixo ele na caixa, que, por sinal, está aqui, aqui atrás. Ele vem com uma instruçãozinha, tá? Nada demais. É só mostrando os módulos que tem. Obviamente, tudo em japonês, né? Mas é só, assim, para vocês terem, digamos, de enfeite e tal. Bom, gente, esse foi o review do canal. E até a próxima! Tchau, 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 tchau.